Ok, agora vamos para os solos de Dave Gilmore. Eu não vou descrever aqui todos os solos da música inteira, mas os leaks, os desenhos mais importantes que ele usa e até se repetem várias vezes durante os solos. É importante realçar que eu prefiro não pegar nenhuma tablatura, nenhuma partitura pronta, eu prefiro pegar de ouvido e adaptar a minha forma de tocar o que eu estou ouvindo em cada parte do solo. Então você pode encontrar algumas pequenas diferenças se você assistir vídeos vendo o próprio Dave Gilmore tocar da forma como eu toco, mas pegar o que eu ouço e tentar reproduzir no meu instrumento da forma como eu sinto. Eu não tenho uma guitarra como a do Dave Gilmore, não é uma Fender, a guitarra Fender tem alavanca, essa minha guitarra não tem alavanca. Então muitos dos efeitos e dos bends e dos trêmulos eu tenho que fazer na mão, isso muda a forma de tocar, a região do braço ou até mesmo a interpretação que acaba sendo impressa em cada nota. O fundamental é que você não fique decorando as frases e tentando tocar como o Dave Gilmore, mas que você aprenda algo com essa experiência e incorpore ao seu jeito de tocar. Uma das coisas que eu acho muito legal na forma como ele toca é você fazer frases, deixar espaços, pausas, buracos para que o ouvinte entre na sua música. Muitos guitarristas, muitos solistas gostam de encher de nota o tempo inteiro e não deixam a brecha para quem está ouvindo entrar na sua música. Então o Dave Gilmore, ele pensa como se estivesse conversando uma pessoa. Ele joga uma frase e dá um tempo para a pessoa refletir sobre aquilo, para a pessoa responder. Então é como se ele estivesse conversando o tempo inteiro. Você poderia até substituir as notas por sílabas e construir frases de uma conversa. Então vamos pegar e começar a analisar o trabalho do nosso querido Dave Gilmore. Vamos analisar essa frase inicial e vai partir da nota Dó, aqui na 17ª casa, 3ª corda e vai fazer um band de um tom. Ele puxa o band, ele vai de Dó até Ré e volta. Depois um pequeno ligado e finaliza no Sol 1 e se glissando. A segunda frase parte da 12ª casa, corda Ré e Sol, desce para Fá e o Dó, ele vai fazer esse band até a nota Ré e ele não desce. Ele termina no Ré do band e depois faz o band voltando para a nota Dó, Bb, Sol. Então aqui a gente tem duas formas de executar essa frase. Essas notas Ré e Sol na 12ª casa, 10ª casa, aí salta para a corda de cima. Outra forma é pegar essas notas na 3ª e 2ª corda, vai ter esse desenho. Esse desenho, primeiro, deixa o som mais brilhante, aqui você tem um som um pouco mais opaco, mais fechado e aqui você tem um som mais aberto e facilita a colocação dos três dedos para ajudar no band. Vamos para a próxima frase. Vamos para a próxima frase. Então nessa segunda frase, a gente vai lá para o agudo. Essa frase se inicia na 1ª corda, na 18ª casa, fazendo um ligado para a 15ª. E aqui a gente faz uma pestaninha para a gente pegar na 2ª corda essa nota Ré. Agora a gente vai pegar então a nota Lá na 17ª casa e fazer esse band de meio tom. Aí na segunda corda, esse ligado e um band de um tom. E aí a gente repete esse band fazendo a ida e volta dele. Repete aquele primeiro desenho agora duas vezes e um band na 1ª corda de um tom. também não volta ele, ele finaliza no alto lá. E agora a gente vai levantar a corda no band, tocar e descer. Inclusive ele não faz um tom perfeito acima. Ele faz quase que um semitom. O que é uma blue note que dá uma emoção muito legal. Então na ida ele sobe um tom. Brecou o band. Só que essa nota, essa nota Sol, ela é feita com um band aqui na 2ª corda da 18ª casa. Então vai ficar... Então repetindo a frase completa... Meio tom... Um tom... Vamos para a próxima frase. Essa frase toda é muito legal. Ela é formada por três frases, na verdade. Cada um com a sua característica, sua forma de tocar muito peculiar. A primeira parte dessa frase, ele faz parte da nota Si bemol, 3ª corda, 15ª casa. Sobe um tom no band. E depois ele vai subir dois tons. Dois tons é um problema para a guitarra. Conforme a espessura da sua corda, você vai estourar a corda. Ou você vai estourar o seu dedo para fazer. Então, com certeza, ele deve utilizar da alavanca para subir esse tom a mais. Ele sobe no band um tom e sobe na alavanca mais um tom. A solução que eu encontrei, que dá uma sonoridade muito legal, é você subir um tom sem tocar novamente. Escorrega um tom acima e repete o band. Vai soar assim... E esse efeito, ele utiliza três ou quatro vezes durante os solos da música inteira. Depois, a gente vai ter um outro efeito muito interessante, onde ele toca uma nota. Meio tom acima e escorrega. É um ligado escorregando o dedo. Repete aqui novamente. Para finalizar, ele faz a frase... Agora, essa região do braço, eu acho que fica muito escuro o som dessa passagem. Então, eu prefiro fazer a partir da quinta corda, da quinta casa... Onde tem um som mais brilhante, mais claro. Como eu já falei, eu acho que é interessante você conhecer essas frases, você tocá-las, para ter isso no seu repertório, na sua cabeça, na sua mão. Frases que você pode acrescentar aos seus improvisos. Todo o improviso dessa música está baseado na tonalidade de sol menor. Ele usa o tempo inteiro uma pentatônica de sol menor. E ele usa e abusa das blue notes, as notas de passagem que você acrescenta a essa pentatônica. Então, na verdade, se você brincar com a pentatônica de sol, em qualquer ponto da música, você vai se dar bem. A MENHA 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 O que é isso?